que sobreviveu. Estão olhando o quê? Droga, já é tarde assim? Desculpa, Harry, vou ter que deixar você. Dumbledore deve estar querendo... Deve estar querendo me ver. Bom, seu trem sai em dez minutos. Sua passagem. Guarde bem, Harry. É muito importante. Guarde bem. Londres para Hogwarts. Plataforma 9 3 quartos. Mas, Hagrid, deve haver um engano. Diz Plataforma 9 3 quartos. Esse número não existe. Existe? Desculpa. Com licença. Com licença. Seguindo em frente às campos. Obrigada. Com licença, senhor. Pode me dizer onde fica a Plataforma 9 3 quartos? 9 3 quartos? Está de brincadeira, não é? É a mesma coisa todo ano. Cheio de trouxas, é claro. Vamos lá. Trouxas? Plataforma 9 3 quartos. É por aqui. Muito bem, Percy. Você primeiro. Fred, pode ir. Ele não é o Fred. Eu que sou. Francamente, mulher. Você ainda diz que é nossa mãe. Ah, desculpe, George. Estava brincando. Eu sou o Fred. Com licença. Pode me dizer como... Como chegar à Plataforma? Não se preocupe, querido. É a primeira vez que o Ron vai para Hogwarts também. Tudo que tem a fazer é seguir direto para essa coluna. Entre as Plataformas 9 e 10. Pode ir correndo se estiver nervoso. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, senhora. Tchau, senhora. O resto do trem está cheio. Claro que não. Meu nome é Ronnie. Ronnie Weasley. Sou Harry. Harry Potter. Então... então é verdade? Quer dizer... você tem mesmo... aquela... O quê? Psicatriz? Sim. Incrível. Desejou alguma coisa, queridos? Não, obrigada. Trouxe de casa. Eu fico com tudo. Uau! Feijõezinhos de todos os sabores. Todos mesmo. Tem de chocolate e orquelã. E tem também de... Tchau. Tchau.